Eu acho que a cadeia, para mim, é um grande espaço de aprendizagem, um lugar que eu aprendi muito e aprendo até hoje, sistematicamente. Eu fiquei muito feliz com essa lei, porque dividi um pouco, outras pessoas começaram a entrar também na prisão, diminuí um pouco a demanda sobre a gente, mas não tem jeito, acho que eu tenho que ir, acho que eu tenho um papel que eu tenho. Há muitos anos, eu comecei a dar aula em presídio, o Márcio está aqui, que é uma... que é uma barra muito jovem também. Eu comecei a dar aula em presídio, eu tinha 22 anos, então é muito tempo, e infelizmente isso acontece, assim, numa cadeia de porta de entrada, que é a cadeia de São Gonçalo, que o Fábio falou, e você encontra um cara que diz que me conhece há 20 anos, quer dizer, ele está voltando para o sistema prisional, num círculo que é muito perverso, é muito perverso, é terrível. Eu estive agora, recentemente, no Barbeiro Estampa, que é uma atrocidade, aquele presídio, depois a gente tem que conversar sobre isso, eu não tinha ido ainda nali, é um prédio novo, né? Talvez o mais recente, de bambu, né? Deve ser. Enfim, e ali eu encontrei alguns presídios e me perguntaram pela Guta. Falei assim, e a dona Guta? A Guta é Maria Augusta, que faleceu já tem 3 anos, né? Porque era também uma grande referência, na época do Conselho da Comunidade. Conselho da Comunidade que incomodou tanto o poder judiciário, a gente sofreu muita intervenção daqui, no Poder Judiciário, a partir do momento que os relatórios do Conselho da Comunidade se tornavam públicos, que enquanto os relatórios eram um processo burocrático, não tinha problema, mas a partir do momento que os relatórios começavam a ganhar as páginas de jornal, aí é melhor fechar o Conselho da Comunidade, não resolver a denúncia que ele faz. Assim se comporta também o Poder Judiciário ao longo do tempo. Enfim, é bom poder falar isso aqui dentro, não sei se isso me impede de voltar em algum momento, mas... Antes da intervenção, não é? Mas enfim, eu quero ajudar aqui nas provocações. Eu acho que a gente tem uma fragilidade democrática muito forte, quando a gente vai tratar da relação do Estado com violação de direitos. Eu estava ouvindo as falas e... Se a gente pensar que o Brasil viveu o modo de produção escravagista durante o século XVI, XVII, XVIII e XIX, é isso, né? A gente vive o modo de produção escravagrata no século XVI, XVII, XVIII e XIX. E se a gente parar para olhar o século XX, é um século que convive com duas ditaduras, só para pensar na relação Estado-direitos humanos, no geral. No século XX, a gente convive com duas ditaduras, e a gente convive com uma curiosidade, eu, quando eu não sei a história, eu sempre brinco com isso, e falo o seguinte, já fiz essa pergunta em outros debates, talvez alguns aqui já tenham visto isso. Quantos presidentes foram eleitos já, eu não vou falar do período escravagrata, óbvio, né? Então, no século XX, quantos presidentes foram eleitos por voto secreto direto e que concluíram o seu mandato? Quantos presidentes foram eleitos por voto secreto direto, o que ele inventava, né, voto secreto direto, e que concluíram o seu mandato? Quantos ao longo da nossa República inteira? Faço as contas rápida. Quantos? Quatro. Boutra, Juscelino, Juscelino Henrique. É impressionante. É impressionante. Se a gente parar para pensar nisso... Não, sim, é, mas nesse critério que eu falei, ele é o trabalho secreto direto que concluiu o mandato, ele entra, mesmo com todo o problema para que assumisse. Mas há quatro, ao longo de toda a República, sendo que os dois são os dois últimos. metade agora. Então, há uma fragilidade institucional, estrutural, democrática, muito grande. Por que eu estou dizendo isso? O que isso tem a ver com o que a gente está disposto a pensar aqui hoje? E que essa fragilidade democrática tem a produção de seus inimigos preferenciais ao longo de todo esse processo. quem são esses? E aí, já setado aqui, por todas as falhas que me antecederam. É quem o Obama vai chamar de... dos supérfluos. Qual é a linha? Ele faz uma provocação que é muito interessante. É a linha que separa o supérfluo do criminoso. Não é o fronte que separa aquele que sobrou de uma sociedade de mercado, aquele que é inempregável, aquele que não serve, não é mais o exército de reservas, para o criminoso. Não há. É tão tênue que é invisível. Então, o processo que a gente vem falando tanto de criminalização da pobreza é também um processo de hegemonia, de busca de hegemonia para a legitimidade das práticas mais violentas do Estado. Seja através da situação letal, seja através do seu sistema prisional. Então, se não é possível pensar esse crescimento brutal, e aí eu trouxe números, que eu acho que são bons, às vezes, e em excesso são chatos, mas, só para que a gente possa saber o que a gente está falando em termos concretos. Entre 1995 e 2009, 1995, a população carcerária brasileira era de 148.760 presos. Em 2009, agora vai para 473 mil. Então, a gente tem um crescimento de população carcerária. Exatamente, após a liderança da década de 90, que é quando se estabelece aqui, o modelo neoliberal, e não é tão o que a gente está dizendo em termos de perfil desses superfluos, desses sobrantes, é nessa década que isso se consolida no Brasil, um pouco a posteriori da Europa, mas um crescimento de população carcerária de 318%. Esse crescimento da população carcerária, ele é muito violento, o Brasil já é a quarta população carcerária do mundo, e não se justifica pelo crescimento da população, evidentemente. E aí tem alguns números que também ajudam. Por exemplo, em 1995, que eu peguei como data referência, são 95 presos para cada 100 mil habitantes. Em 2009, vai para 246 presos para cada 100 mil habitantes. O que basta que não é o crescimento populacional. Pelo contrário, de 2001 a 2011, estendendo um pouco mais, a população brasileira cresce 9,3%, a população carcerária cresce 120%. Então, há uma taxa de crescimento de população carcerária nesses tempos de modernidade, ou de pós-modernidade, que é um negócio impressionante. Agora, isso atende a quê? Como é que a gente relaciona isso, essa história dos mega-eventos? Relacionando os mega-eventos a um projeto de cidades. Porque os mega-eventos, eles não são eventos em si, isso tem uma relação direta, e essa é a provocação que eu queria fazer, com um projeto de cidades. Onde o Rio de Janeiro vira um grande laboratório de um modelo de cidade que é a cidade de negócios. Porque os mega-eventos são grandes negócios. A CIF é uma grande empresa privada que busca e dar nos lucros. Para lá de qualquer imaginação. Não ator, o calendário das Copas do Mundo, qual é? África do Sul, Brasil, França e Catar. Não é? Não é pela tradição do futebol. Isso tem a ver com as fragilidades institucionais, estruturais desses lugares para que esses grandes negócios possam ser operados. Não é? A FIFA se sobrepõe ao Estado. Não foi o chamado modelo FIFA, a lei geral da Copa. Isso não é isso. Mas a Copa na Alemanha também é onde eles tiveram uma série de problemas. Não. A Alemanha não foi o sonho de consumo da FIFA. Pelo contrário. Então, é importante que esse calendário se dê útil. Não é para levar grandes eventos a uma população carente, né, gente? Se você olhar o que aconteceu o Maracanã antes não percebeu isso, né? O fim da geral, o papel que tem... O Maracanã virou uma grande neilândia. Não é? É isso, né? Tem uma caixa de som ensinando você a cantar. É um negócio patético para quem tem a cultura histórica do representante do Maracanã. Enfim, isso é um... Mas esse modelo de cidade-negócio é... Eu não estou por isso dizendo que a cidade possa desenvolver sem os investimentos e sem os negócios, sem, inclusive, os negócios privados, evidentes, que não é esse discurso tóxico, que não é isso, mas é a cidade onde há um gerenciamento empresarial para as políticas que deveriam ser públicas. Há uma substituição de políticas públicas por uma lógica de gerenciamento empresarial privado, né? E isso você vê em setores estratégicos, como é o caso das OAS na área da saúde, é o caso das fundações na área educacional, é o caso, que, por exemplo, das empreiteiras tendo a gestão do transporte público no vídeo de um livro. A gestão. Eu estou falando das empreiteiras em relação às obras do metrô, eu estou falando da OAS administrando o metrô, eu estou falando da CCR administrando as barcas, eu estou falando da Udebrecht administrando a supervia, ganham as concessões, tem a gestão da cidade. A cidade é pensada para um planejamento empresarial. As remoções só podem ser entendidas à luz de uma especulação imobiliária que é o eixo central. A PPP do Porto Novo, da área portuária, da chamada revitalização do centro da cidade, é talvez o melhor modelo para que a gente entenda essa lógica de cidade-negócio, de cidade-gestão empresarial. E o discurso da eficácia é outro discurso da não eficácia do Estado, ou seja, tudo que é público não serve, tudo que é público é ruim, tudo que é público é atrasado, o salário público é um estorvo e a solução disso é a dinâmica do mundo empresarial privado. Esse discurso é muito eficaz. Existe por isso que eu falo que é luta política depogológica, isso precisa ser enfrentado, isso precisa ser colocado na mesa como um debate central na cidade. O grande encarceramento ou encarceramento em massa, ele é um ponto decisivo para esse modelo de cidade. Agora, é evidente que é uma disputa de opinião das mais perversas. Por exemplo, vou dar dois exemplos. Eu já falei aqui dos números do sistema prisionário, o que ele representa, entra no presídio, vê quem está preso, vê o que eles dizem, vê como eles dizem, vê que códigos estão ali presentes. Teve uma rebelião que eu negociei em 2003, que foi uma rebelião muito difícil, muito pesada, o presidente não me destruído, eu sentei nos destroços lá e aí um traficante na época conhecido, sentou do meu lado, a rebelião já tinha acabado, a gente está naquele período de esgotamento físico, porque é um esgotamento enorme, físico, e aí o próximo sentou do meu lado e falou assim, seu Marcelo, a gente se conhece há muitos anos, quer dizer, se eu nascer o Marcelo eu já sei de onde vir. e eu narro às vezes, seu Marcelo tem a dúvida do endereço, não sei de onde vir, sou muito curioso e aí ele para no meu lado e falou, seu Marcelo a gente se conhece há muitos anos. O senhor é sempre uma pessoa muito preocupada com essa coisa dos direitos humanos, que é bem isso mesmo nessa coisa dos direitos humanos. E aí, é isso mesmo, é bem isso. E aí ele diz o seguinte, mas tem uma coisa que você tem que aprender, aliás, o Paulo Freire nunca foi tão verdadeiro como nas prisões, efetivamente, você tem onde e o que aprender em qualquer lugar. E aí ele diz o seguinte para mim, presídio, o senhor só vai entender quando o senhor perceber que não foram essas palavras, que presídio é um pedaço da favela. E fala isso com muita simplicidade, é absolutamente profundo, do que ele me disse. É nada mais da forma que me disse e pelo que ele me disse. É exatamente isso. O presidente só pode ser compreendido e entendido se ele for visto como um pedaço da favela. Em todos os seus sentidos, talvez em alguns, até que ele não tenha percebido. Porque em relação ao próprio olhar do Estado, é o lugar das nossas amnesias. E agora, é uma opinião a ser disputada, é um olhar a ser disputado. hoje, e é isso que eu queria aqui provocar, a Renata, minha companheira, me deu aqui antes de sair, eu não tinha, como a gente está aqui dentro de ser, talvez muitos não tenham lido em jornal do mundo. e tem uma página que abre o Caderno do Rio, me perdoem fazer essa divisão aqui com vocês, mas eu acho que ela é importante. Crimes em alta. Há uma tendência dos meios de comunicação? Como eles não podem dizer que essa política de segurança tem problemas, até porque eles são sócios dessa política de segurança, qual é a culpa do crescimento do crime? Das manifestações. Tem muita manifestação, aparece aquela culpada, isso eu não estou brincando não, isso está escrito. A coluna do senhor do Lica, hoje jornal do dia, é toda dedicada à ideia de que os crimes estão em alta porque a polícia está tendo que se preocupar com manifestação de padroneiro Vandão e por isso os crimes crescem. Uma análise absolutamente profunda. E a polícia diz que a gente tem que fazer na parte criminosa do manifesto. E aí está aqui, crimes em alta, PM atribou o medo da violência e o remanejamento de policiais para os protestos. A PM diz isso, está no jogo. É isso, ok. Agora, isso é colocado como um senso, como algo impressionável, mas é pior. Aí vem os números, os gráficos, aí vem aquela cena bárbara daquele cara que foi decolado, que é um negócio que ultrapassa qualquer, é um negócio muito sério, muito grave. Aí eles botam essa matéria, não é jogador buscado suspeito e derrubo. E do lado vem o editorial do grupo, que eu vou ler para vocês. É curto, mas eu acho que merece ler. Porque tem muito a ver com o que a gente está fazendo aqui. O editorial do grupo diz o seguinte, sem futuro. É assintomática e preocupante a apreensão de um jovem de 14 anos após um assalto frustrado no Rio, quando ele e seus comparsas detonaram uma granada para tentar fugir da polícia. No primeiro caso, porque a ajuda a retratar como uma legislação com placentes com o banditismo juvenil, como estatuto da criança e do adolescente, assegura impunidades. Na segunda, em relação do que o episódio projeta, o que será desse jovem e tantos outros? Quando completar 18 anos, uma vez que é adolescente, lhe está sendo facultado transgredir gravemente a lei, sem que por isso seja oponido. É o editorial do Globo de hoje. Imagina o que? É o editorial do Globo de hoje. Inicia novamente o nosso contexto na campanha pela redução da idade penal. Porque o encarceramento em massa não é um problema. Não é um problema. O editorial do Globo hoje diz que esse encarceramento em massa tem que aumentar com a redução da idade penal. É a nossa solução. É a nossa solução. Qualquer coisa que aconteça dentro do presídio não é um problema nosso, porque quem está reza é o outro. É o supérfluo. O que acontece com ele não pode acontecer comigo, porque eu não faço parte da barbárie. Eu não sou um bárbaro. Eu não estou na confusão da língua dos pássaros. Eu tenho uma outra língua. Eu falo com os meus iguais e compreendo os meus iguais. Não compreendo o bárbaro. O bárbaro, a barbárie do Estado. Nesse sentido, o papel dos presídios não é o de uma análise de crise. Não é assim tratado pelo Estado. É a solução. O problema essencial é que a gente consegue construir muitos presídios. A pauta dos presídios só se torna pública quando ela atinge algo para além do presídio, que é a rebelião não é a fuga. A pauta do presídio não é pauta enquanto os problemas do presídio. Isso é pauta quando ele transgride o presídio. Quando ele vai para além dos mundos do presídio. Quantas pessoas morrem? Então, isso é absolutamente pouco importante. Quando eu digo que a nossa luta é uma luta pedagógica, que é no sentido de tentar... Eu acho que o Romney está enrasando, mas as pessoas quando ele diz as pessoas acreditam mesmo na pena. Mas, por outro lado também, Rubens, a confusão entre vingança e justiça é muito forte. É muito forte. É uma maneira de você se vingar. É uma maneira de você oferecer a ele aquilo que a tua não razão, mas aquilo que a tua emoção deseja. É um processo de vingança. Isso a gente vê nas redes sociais. Isso a gente vê nas redes sociais. Eu brincava, falava aqui com o Marcelo e com o Rubens antes. Às vezes, eu posto muita coisa, eu pensei, já botei, que estava aqui, botei agora, porque eu estou aqui no seminário. Vamos ver, daqui a pouco tem os comentários. Daqui a pouco tem os comentários. E aí, não tenho dúvida, chegarão aqueles comentários a lá Bolsonaro. Mas é bom, porque eu desculpe que eles me seguem. porque, de alguma maneira, de alguma maneira, são 95 mil seguidores, eu não vou acreditar que sejam 95 mil militantes de direitos humanos, porque senão não viveríamos nessa sociedade. Não, nunca. Mas, é muito importante, eu fico feliz que eles me sigam. Às vezes, eu fico muito irritado, mas é importante que eles escutem, mesmo para contraditar, mesmo para fazer essa possibilidade de debate. Enfim, são provocações que eu acho que a gente tem que fazer. A gente vive também no mundo, só para completar, a gente vive um mundo pelo primeiro mês mais urbano do que rural. É a primeira vez na história da humanidade que tem mais gente vivendo na cidade do que no campo. Isso aconteceu agora. É claro que a gente que é muito urbano tem muita dificuldade de olhar para isso. Parece, óbvio, mas não é o mundo mais urbano que eu vou lá pela primeira vez na história da humanidade. E a perspectiva para frente é assustadora. Então, 90% do crescimento populacional nos próximos 30 anos vai se dar nas cidades do Hemisfério Sul. Então, as cidades do Hemisfério Sul são grandes laboratórios de modelos de cidades que o Rio de Janeiro se transformou. Hoje ele não recebe esse calendário à toa na Jornada da Juventude, Olimpíada, Copa do Mundo, tantas e tantas outras coisas. Esse calendário é de uma cidade de investimento. O problema que a gente esperava é que a cidade de investimento fosse também laboratório da cidade rebelde, na cidade do questionamento. Não à toa, a grande pauta empurrada a nós pelos grandes veículos de comunicação não é mais a pauta da Copa do Mundo, a pauta da saúde, a pauta da comunicação. Qual é a grande pauta? Vandalismo. Porque é fundamental a descalificação das mobilizações. As mobilizações não foram sendo uma situação de conquistas importantes. Se não fosse a mobilização, não teríamos a escola Fredenreich. Se não fosse a mobilização, não teríamos o questionamento da sua Aike Batista, que agora está numa situação muito triste, coitado. se não fossem as grandes manifestações, nós teríamos o Museu do Indio Rubado. Se não fossem as grandes manifestações, teríamos o Júnior Delamaro e o Célio de Barros nesse momento demolidos. Nós tivemos conquistas importantes para a lei da redução do manuamento, da passagem. Nós tivemos a população se mobilizando e questionando e indo para o jogo. É fundamental para esse jogo de classe, de disputa de cidade, a desqualificação completa da mobilização e a melhor maneira é a criminalização e operando com aquilo que foi decisivo durante toda a república. A lógica da construção do medo, de quem temos que sentir medo. Que o Balma também trabalha muito. O medo é um elemento pedagógico fundamental. Temos que ter medo da favela, temos que ter medo do negro, temos que ter medo das manifestações. É claro. Enfim, curta seus amigos. Vamos para o demais. Aplausos 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 Aplausos